E aí, bonitas! Tudo bem com vocês? Tutorial de hoje dessa maquiagem babado. Então, espero muito que vocês gostem. Não se esqueçam de deixar o seu like aqui no vídeo pra mim. Se inscrever nas minhas redes sociais e se inscrever aqui no canal também. Se inscrever nas minhas redes sociais não, né? Me seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal, tá bom? Compartilha esse vídeo, mostra pra todas as suas amigas e vamos todo mundo de vaso! Vou começar aplicando um corretivo bem clarinho por toda a pálpebra. Porque na falta de um primer, a gente passa o corretivo mesmo. Agora, com o pincel de esfumar mais gordão e a paletinha da Bittarra, eu vou pegar a oranjinha da paleta e vou fazer um côncavo aqui mais quente. Deixa bem esfumado, pra não ficar nada marcado. Sem preguiça, mulher! E aí, com o pincelzinho 136 da Dye Makeup, eu vou pegar um marronzinho e vou aplicar ele por todo o côncavo. Um marrom mais escuro daí, tá? Pra fazer um degradê ali bem bacana. E aí, eu vou pegar um marronzinho mais clarinho, só pra deixar essa região aqui um pouco mais clarinha. E dou leves batidinhas. Agora, mulher, delineador pra fazer aquele delineado pá! Então, ó, capricha, paciência, respira fundo e vai que atua, tafarel! E aí, eu vou pegar um para a wielda de bola de futa vidro dá pra fazer aquele doente doente doente! E aí, eu vou pegar o pé soo... E aí, eu vou pegar um truque'dão pra fazer aquele doente doente doente! E aí, eu vou pegar um pincel e, eu valoro pra terrible golfe! E aí, eu vou pegar um nó só! E aí, eu vou pegar dois at côvê! E aí, eu vou pegar aquele doente doente! E aí, eu vou pegar um imprisonedinho. E aí agora eu venho com uma sombrinha branca cintilante e passo aqui no ponto alto da sobrancelha Pra dar aquela iluminada, nada básica, que eu gosto Já colei meus cílios postiços, já uni com rímel e esses cílios aqui é mara Eu comprei lá em São Paulo E agora vamos fazer a pele E agora eu vou fazer a pele E aí 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 E aí